Eu estava sozinha passeando, quando eu senti o primeiro impacto, que eu levei um pouco de tempo para entender o que estava acontecendo, mas quando eu finalmente me dei conta, porque de uma certa forma, ninguém sabia quando ia acontecer, mas se sabia que iria acontecer. Corremos todos, nepaleses, estrangeiros, enfim, nós saímos andando, e aí é que eu me dei conta de que a coisa tinha sido muito mais, enfim, extensa do que eu tinha imaginado. Era um sábado de manhã, sábado aqui é o dia de feriado da semana, domingo é um dia útil, então isso teve tanto vantagens quanto desvantagens. Vantagens porque as crianças não estavam na escola, por outro lado, muita gente estava em casa, e muitos turistas nepaleses estavam visitando monumentos, inclusive a torre que desabou, que era uma torre que tinha um simbolismo muito forte, porque ela era a torre da vitória. Esse patrimônio histórico também atrai o turismo, que é uma fonte de renda expressiva no país. Tem se registrado casos, por exemplo, pessoas que têm observado, enfim, a recuperação dos escombros desses templos, que ruíram, né, aquelas vigas talhadas, enfim, que deveriam estar sendo catalogadas e guardadas para quando se for reconstruir esses templos, sendo simplesmente jogadas fora do entulho, né. Quando começamos a começar a reconstruir, provavelmente, se tudo está ok para a reúsa, nós vamos usar o mesmo material, ou seja, nós vamos tentar o nosso melhor para colocar o mesmo design, eu quero dizer, nós vamos colocar o mesmo que era, por isso nós estamos mantendo todas as coisas em nosso custódio. A proporção do desastre, na verdade, só está sendo avaliada à medida que os dias passam e que se conseguem chegar a localidades. Para você ter uma ideia, enfim, a ONU estima que 90% das instalações hospitalares na área rural foram absolutamente destruídas, né, e nessas áreas ainda não se conseguiu chegar pela própria geografia do país. A estimativa da ONU é que tenha havido 8 milhões de pessoas afetadas num país que tem 27 milhões de habitantes. Então você vê que é uma proporção altíssima da população. Ninguém tem sublinhado o suficiente de que este é um país que há nove anos atrás saiu de um conflito, né, de uma guerra civil, enfim. Então, ainda tudo é muito precário, enfim. É um país que ainda está tentando finalizar uma constituição democrática, a primeira de sua história a ser escrita por uma constituinte eleita pelo povo. Então, há todos esses processos históricos, enfim, que foram agora atropelados por esse grande desastre, né. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto